Sagitário Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Se você se prender aos seus valores, você terá o melhor dia de todos. Não dê ouvidos a ninguém. Uma vida equilibrada está ao seu alcance. Pense antes de reagir às coisas. Isso funciona. Seu ponto de vista é a fonte. Humor Você deve prestar atenção às pessoas ao seu redor e elas lhe agradecerão. Amor Você e seu parceiro vão ter alguns momentos intensos. O amor e a união andarão juntos e você vai achar mais fácil passar suas mensagens subliminares. Onde as palavras não chegam. Dinheiro Um novo conhecimento profissional vai ser um apoio positivo nos próximos meses. Trabalho A prudência virá espontaneamente até você. Você terá uma sorte inacreditável hoje. Tenha um bom dia Sagitário. Até amanhã!